Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta para o teu crente aqui no canal do Waka Mais prazer em vocês comigo, vamos continuar a nossa campanha aqui do Magnata dos Negócios Mas antes de começar, eu quero pedir para você descer aqui e deixar aquele like Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tem muito conteúdo aqui Ative o sininho para receber todas as notificações aqui do canal Tem muito conteúdo de estratégia de verdade, galera E lembrando galera, que você sempre pode compartilhar isso aqui com aquele amigo seu Que vai curtir algum jogo de Magnata, de negócio, de gerenciamento aí Com certeza a galera vai gostar, tá bom? Só mais uma coisa galera, eu vou deixar o link na descrição sempre dentro do jogo Acho que eu não falei isso no episódio anterior, mas enfim O link está na descrição para quem se interessar, porque eu creio que isso é um jogo sensacional Já tem uma série aqui no canal, só que o jogo estava bem early access quando eu trouxe ele a primeira vez aqui no canal Ele ainda está sendo desenvolvido, tá? Fiquem tranquilos, está sendo desenvolvido Só que agora já tem muito mais mecânicas que a galera prometeu aqui Tranquilo? Vamos lá galera, vamos continuar a nossa campanha Primeiramente vamos dar uma olhada aqui, né? Nossa grana nesse momento está vindo dos negócios que nós compramos Nós compramos, nós temos participações aqui na Cox & Partners E temos participações também na Paris Inc São duas empresas aqui que existem no nosso estado Nós estamos em Alabama nesse momento Então nós estamos jogando aqui com o Miseruaca Nosso ROI caiu demais, né? 2.42% é assim, muito ruim E sinceramente galera, eu estou achando que eu vou vender parte dessa grana aqui Eu vou vender parte da minha participação em Cox Eu vou comprar uma parte de outra empresa E vou continuar emprestando dinheiro Eu estou achando que emprestar dinheiro aqui vai ser o jeito de ir Justamente para a gente ir cumprindo ambições de diversos personagens E a partir dessas ambições cumpridas Nós vamos evoluindo o nosso personagem Porque o mais importante aqui nesse início do jogo É evoluir o seu personagem, certo? E uma das melhores maneiras de fazer isso É negociando com outras pessoas Só que a gente não tem um poder de negociação tão bom assim Ou realizando ambições dessas pessoas, né? Tem algumas ambições que a gente consegue fazer Outras que nem tanto Então vamos lá galera Vamos aqui para o mapa, né? Deixa eu vir aqui no Alabama Neste momento, olha só Eu tenho Cox & Partners Nós compramos no episódio anterior Vou até mostrar aqui para vocês Se eu for vender essa empresa agora Olha só galera Nós pagamos 61.1 por ação dessa empresa E agora tem gente pagando 64.4 por ela, certo? Então, em particular Deixa eu até olhar só uma coisa aqui Deixa eu voltar aqui para essa tela A Cox & Partners está subindo, né? Por que me mata galera? Porque a Pérez, ela está caindo, tá vendo? Me dá vontade de vender tudo da Pérez E comprar Carton & Brothers e boa Sinceramente me dá vontade de fazer isso Qual que é a com mais tecnologia aqui? Carton & Brothers Ah, o problema é que a Pérez Ela paga um dividendo altíssimo de 90% Esse dividendo de 90% está me segurando demais, tá galera? E tem essa empresa aqui também, ó Bennett Transport Parece uma boa empresa, está lucrando Está lucrando maravilha Mas paga um dividendo ali de 85% Bem interessante Bennett Transport Deixa eu ver como é que estão as ações dela Como é que tem oscilado Ah, oscilou muito para baixo Ou seja, ela deve estar descontada agora, né? Tá bom Ah, vamos arriscar algumas coisas aqui Vamos arriscar algumas coisas aqui Eu, de fato Eu vou vender toda a minha participação de Pérez, eu acho Talvez não seja a melhor coisa de fazer Mas Eu acho que eu vou vender toda a minha participação de Pérez 54k Ah, deixa eu só ter certeza que eu vou ganhar uma grana Se eu vender 54k Ah, eu comprei aqui Isso aqui por 19.5 Vou vender a 20 Nossa O lucro aqui é bem pequeno E ela está lá embaixo Em teoria eu deveria comprar mais aqui Em teoria, né? Em teoria Quer saber? Quer saber? Deixa a Pérez aí Vamos vender a Cox & Partons Cox & Partons vai dar uma grana maior, né? E eu vou ficar feliz com isso E não é uma grana assim que eu queira tanto Vamos vender tudo aqui da Cox & Partons Vendemos, beleza? Temos uma grana agora Vamos voltar para cá Aqui em nível de tecnologia A gente tinha visto aqui a Bennett Transport Então eu vou tentar comprar um pouco aqui de Bennett Transport Vou comprar aqui pelo menos 30 mil Inclusive é o que tem, né? Vou comprar aqui 29 mil em ações da Bennett Transport Pode ser uma boa, pode não ser Vou comprar aqui, está lá embaixo, né? E o restante da grana, galera Eu gostaria de colocar aqui na carta No Brothers Porque eu acho que O preço dela vai subir, tá? Em 17.9 agora que a gente Aliás, 18.5 agora que a gente vai comprar Certo? Beleza Compra aí, tranquilo Estou feliz com isso A gente vai ganhar um belo dividendo no próximo episódio No próximo outurno E por enquanto é isso, né? A gente não tem muito que a gente possa fazer O que você quer fazer? Você quer... O que é? Comprar Cartas & Brothers A gente acabou de comprar, né? Você quer comprar a 17.3 Cara, não Porque eu paguei 18 pontos qualquer coisa nela Sorry É ruim, né? Não aceitar essas coisas Mas enfim Eu vou fazer vários inimigos aqui Eu realmente tenho que começar Oh, God, galera Eu errei uma coisa Mas tudo bem Vou deixar passar o turno aqui Antes de passar o turno Deixa eu ver se não tem alguém Que queira comprar meus itens de luxo Porque eu acho que a gente não olhou esse turno, né, galera? Vamos olhar aqui Vamos nas ambições Deixa eu vir aqui Vocês Eu quero... Deixa eu desmarcar tudo Doable Itens E tal Hello there No, não Bye Sorry Bye Pronto, ok Ah... E eu preciso também que seja somente no Alabama Porque é o estado que a gente está Perfeito, ok Vamos ver esses caras aqui Você quer comprar? Não Cara, esses caras não vão mudar o preço mesmo Ok Tá bom o jogo Acho que essa mecânica foi de fato alterada, galera Essa mecânica foi de fato alterada, tá? De fato ela não funciona mais da maneira que funcionava antes Ah, o cara que está pagando melhor, se eu não me engano, é você, certo? Exato Poderia vender isso aqui Eu teria um prejuízo aqui de 3k Que não é o ideal Mas eu teria uma grana para emprestar Ah, quer saber? Não, a gente espera um pouquinho aí Vamos esperar um pouquinho Talvez a gente venda algumas ações Enfim, né? Lembrando que a Carters ali Principalmente a Carters A gente não comprou para ficar com ela, né? Vamos ver como é que terminou aqui Ah, Carters Vamos olhar Ah, nós Pagamos mais caro, eu acho Carters Não Nós pagamos 16... Nós pagamos 16.1 É isso? Não, 16.1 de média Na verdade agora a gente pagou 18.5 Uh, tem que olhar isso aqui, galera Eu paguei 18.5 agora, né? E ela está sendo vendida A 18 agora Então quer dizer que ela teve uma desvalorizada Ela deu uma desvalorizada Tranquilo A Cox Por exemplo Eu paguei 61.1 Ela está sendo vendida a 65 Então a Cox foi um bom negócio aqui O problema é que a gente já vendeu tudo, né? A Bennett Transport Essa aqui é importante A Bennett Transport Nós... Cadê? A Bennett Transport Beleza Nós compramos ela 8.64 E a galera já está pedindo 8.87, né? Tem um bid aqui de 8.52 Então Tem isso, né? A galera está querendo comprar mais barato Beleza E a Pérez Vamos olhar a Pérez A Pérez Ela está a... Cadê? Nós pagamos da última vez Nós pagamos 22.3 E ela está sendo vendida abaixo, né? Ela está sendo vendida abaixo Então tem isso aí tudo Para a gente saber Se a gente está ganhando grana ou não Confesso que o jogo não mostra Essas informações da melhor maneira possível, tá? Porque as... Mas isso seria complicado também Seria complicado para eles mostrarem Enfim Vamos lá Próximo turno A gente tem aqui uma grana, né? 6.000 Beleza 6.000 de alguma coisa Aparentemente o meu... O meu... Ah, não Ele está lá em cima Eu pensei que ele estava aqui embaixo Mas não Ele está lá em cima agora Andando para lá e para cá Deixa... Só para ter certeza, galera Persons Ok Vamos ver se está do mesmo jeito Está do mesmo jeito Incrível que parece Você é o cara que paga melhor 900 Não, agora Deu uma mudada no preço Ó 2.610 É, de fato deu uma mudada Beleza, mas Eu não quero nada disso aí não Vamos dar uma olhada nas empresas, galera Vamos dar uma olhada nas empresas, tá? Então tem isso aqui A Cox & Partners subiu de novo Profitabilidade dessas empresas está tudo caindo Vamos dar uma olhada aqui primeiro Na... Em você, né? Você é a Carton Brothers Aparentemente Aparentemente Existe um lucro aqui Nós pagamos quanto? 18.510% E a galera está pagando 19.2% É um lucro É um lucro sensacional Não é um lucro que a gente esperava Mas tem lucro aí Tá bom Pérez, né? As últimas que eu comprei Foi a 22.3% A Pérez Eles estão pagando muito bem agora Tá vendo? 26.7% Mas eu não quero vender mais Pérez A gente olhou por olhar aí E a Bennett Transport 8.64% Uau! A gente acertou bem nela A gente acertou bem nela, galera Porque agora Eles estão pagando aqui, né? 9.5% por ação Nós compramos a 8.64% Tá vendo? Então tivemos um belo lucro aqui, ó Se eu quiser vender ela agora, né? Deixa eu só lembrar uma coisa A Bennett, galera A Bennett Ela é uma boa pagadora de dividendos Pra ser muito sincero A melhor empresa pra se vender Seria a Cartas Que não tá valendo a pena vender, né? Porque a nossa Nossa última compra foi 18.5% E o lucro aqui seria bem baixinho A gente chegou a ser 32K, né? O lucro seria de 33.2% Tá, eu vou vender pelo seguinte, galera Vamos vender isso aqui Pum, vendemos, né? Vendemos Tem um problema aqui, agora Porque todas as empresas de cima aqui Principalmente as que a gente tem Elas estão caindo O profitability dela O que isso significa? Significa que provavelmente Essas empresas de baixo Vão tomar, tá? A posição desses caras de cima Então, essa Coleman Partners aqui Por exemplo Ela é uma empresa que tá sendo negociada A 13.7% Eu vou comprar algumas ações aqui Vou comprar aqui 15 mil em ações Dessa empresa aqui Deixa aí, beleza E agora com a grana que a gente tem A gente tem 24 mil aqui em cash Eu quero Vamos procurar pessoas Vou começar a emprestar dinheiro de novo Tá, galera? Então aqui nas ambições A gente vai trocar isso aqui Troca Thank you Eu quero emprestar dinheiro Perfeito E eu quero Só no estado do Alabama Beleza Esse cara aqui quer quanto? Não 14% de risco Galera 14% de risco é assim Insano, tá? Isso não vai acontecer Eu não vou emprestar grana A um risco tão alto 16, uau 12 12 pode até ser Mas 3% de rate Não vale a pena 17 é 4 Uau Tá, esse aqui é bom Esse aqui é bom 3,4% de rate Mais um risco de 7% Então é um risco bem decente E a gente vai ganhar 4% Tá ok, eu acho Vamos cumprir essa ambição aqui, galera Eu acho que vale a pena, tá? Então cumpra essa ambição aqui E tá ótimo E a gente ganhou isso aqui O que que é isso, cara? Mata um personagem Uau Que coisa Eu quero Pode ser um favor Pode ser um favor Eventualmente a gente cobre esses favores aí, tá galera O que que tá sendo negociado aqui? Mais um sabe Beleza, ok Então 5,75 por mês Não é o ideal Mas tá bom Deixei Vamos continuar realizando aqui ambições, tá galera Deixa o tempo passar aqui Não tem nada que a gente possa fazer Nós poderíamos trocar de lugar Até poderíamos, galera Só que não acho que vale a pena, tá? Não acho que vale a pena por enquanto Seria interessantíssimo a gente dar um scout Em algumas outras empresas aí sim, tá? Em alguns outros lugares Mais uma arma aqui sendo negociada Preço bem decente Mas também não vale a pena A gente não tem essa grana, né? Vale a pena, vale Mas a gente não tem grana Então fazer o que? Sabe o que que eu vou fazer, galera? Nós vamos mudar Eu vou pra outro estado agora Neste turno Vamos pra outro estado Vamos tentar negociar em outro estado Pra isso Seria interessante Que a gente colocasse Toda a nossa grana Numa empresa Muito pagadora de dividendos Aqui A gente faça isso No turno Deixa uma graninha ali Só pra gente viajar E tá ótimo, né? Beleza Vamos ver aqui Eu tenho 8 mil Tranquilo, beleza Acho que todo mundo pagou Acho que todo mundo pagou E de fato, galera Não, a Coleman não foi bem, galera A Coleman não foi bem A Coleman não foi bem 15.5 Nós pagamos 14.5 Eu pensei que ia ser melhor Pra ser muito sincero Mas venda isso aí, tá? Venda isso aí A gente não vai ficar com essas ações aqui, não Ah, tem uma outra empresa aqui Que a gente tem Que deu problema Ah, Butler Brothers Não A gente não tem ela O que aconteceu aqui? Strike Alguém atacou a empresa, né? Isso é ruim A Pérez tá sofrendo demais Uau A Pérez tá sofrendo muito Vamos ver aqui o preço Que eles estão pagando 23.1 agora A última compra Só pra gente ter uma ideia Nós pagamos 22.3, né? Ou seja Ainda é lucro Ainda é lucro Ainda é lucro Só que Já caiu, né, galera? Talvez seja o momento De comprar mais Pérez Inclusive Ah E essa empresa aqui é a Bennett A Bennett Transport Vamos dar uma olhada aqui Nossa Nós pagamos quanto nela? A 8.64 E ela tá com 10.2 Essa empresa aqui Deu um belo lucro, né? Ah, eu já vou vender ela Eu não deveria ter vendido ela Ela é pagadora de dividendos também, né? Mandei mal, não mandei? Yep Mandei Ah, mas tá bom, né? A gente vai com uma grana aí Pra alguma outra Algum outro lugar A Carter Brothers tá lá em cima de novo, né? E ela tá com lucro subindo Legal Tá bom Vamos ver aqui Não consigo participar Vamos participar Já não dá pra Negociar mais E desvoar eles, né? Não ganhamos nada aqui Perfeito Vamos Galera, vamos mudar aqui de lugar Eu vim aqui no mapinha Vamos lá pra Sei lá Vamos pra Vamos pro lugar aqui perto, né? Eu acho que Acho que interfere Isso aqui Três Três turnos, por exemplo Aqui seria quanto? Sete turnos Tá vendo, galera? Então interfere sim Vamos só pro lado aqui Vamos andando devagarzinho, né? Pagou um ticket ali Tranquilo Vamos viajar um pouquinho O que que tá rolando? As empresas Ah, eu cheguei aqui, né? Beleza, ok Tá, isso aqui são as empresas desse lado Uau! Essa aqui é insana Pagadora de dividendos Interessantíssima Talvez a gente compre essa empresa aqui Deixa eu ver como é que tá aqui Inclusive o valor dela caiu Bem interessante Eu vou Eu quero colocar aqui Vamos colocar 32 mil aqui Na verdade Antes de colocar 32 mil, galera A gente vai fazer diferente Vamos aqui nas pesquisas Vamos em pessoas Vamos filtrar isso aqui Vamos colocar ambições Vamos colocar doable Eu quero Eu quero só de itens Desmarca e desmarca Perfeito Ah, no estado aqui Eu quero Eu não me lembro qual estado que a gente tá, galera A gente tá em No Mississippi Beleza Vamos lá de novo Search Persons Deixa eu ver se eu que Acho que aqui tá ok Eu quero só no Eu quero só no Mississippi Ok Pronto Só tem um cara comprando Só tem esse cara aqui comprando alguma coisa Vamos tentar fazer a ambição dele Uau! Ele paga muito Barato no negócio Não rola Sorry Não rola Tá Eu poderia colocar toda a minha grana Naquela empresa agora Acho que a gente vai fazer isso Aqui na White Brothers Porque ela Ela tá subindo Sabe eu que Essas ações aqui vão subir Vamos colocar toda a nossa grana aqui, galera É uma bela empresa pagadora de dívida Eu não sei Vamos lá Vamos comprar Deixa eu ir Compramos Vamos ver o que vai rolar Uma próxima coisa Ah, é isso aqui que eu tava esperando Ah, e dava pra Tá bom Whatever Resolhe isso Quase metade Aquilo ali tava sendo vendido por quase metade do preço Isso aqui Nem que eu quisesse A gente iria conseguir fazer alguma coisa Hum, o que você quer? Você quer Comprar o White Brothers Tá pagando 11.3 Vai dar uma margem aqui de 11.4% Uau! Só que a gente ainda vai ter prejuízo Uau! Menos 8.34 Como que a gente vai ter prejuízo? Eu não tinha esse tanto de grana aqui Eu tinha Eu cheguei aqui com 59 mil Alguma coisa assim 58 mil Ai, prejuízo Isso é lucro 35.9 Ah, sorry Não Não quero Não quero Não acho que vale a pena Deixa pelo menos o turno aqui Vamos receber os dividendos E vamos ver como é que o preço daquela ação vai se portar Certo? Pode ter sido um mau negócio? Pode ter sido Ah, eu pensava que ficava até agora Não ficou não Ah, White Brothers Como é que tá? Vamos dar uma olhada aqui Olha só 64 Interessantíssimo A gente pagou 58 Tá vendo? 64 E ela já pagou o dividendo pra gente Então é uma empresa que eu poderia vender aqui Se eu fosse continuar naquele Naquela negociata Naquela negociata Só que a gente poderia vender Tem essa empresa aqui também Que é uma bela pagadora de dividendos Como é que tá de tecnologia aqui? Empresa com mais tecnologia É essa, White Brothers Poxa, deixei Vamos continuar com ela Não vou vender Desfazer dela não Paga muito o dividendo Vale a pena Olha só 10% de Roy Muito bom Muito bom, galera Vamos aqui procurar as pessoas então Personal Ahm Não sei se esse cara tá pagando Preço decente agora Não, não tá De fato não tá Deixa isso pra lá então Ah, vamos Vamos pro próximo lugar Ah, vamos pra Kansas Vamos tentar vender álcool aqui Tô com vontade, galera Ah Pera Tem outra coisa que a gente consegue fazer aqui também, galera Vamos personal search aqui De novo Ah Deixa eu vir aqui e habilitar Loons Perfeito, ok Vamos ver se a gente consegue emprestar dinheiro aqui Por preço decente 7% a 13 Cara, até vale, hein 7% a 13 Até vale 7% a 13 É decente 7 a 9 Melhor ainda 7 a 8 8 a 11 Hum 8 a 11 ou 7 a 9 7 a 9, né, galera 7 a 9 Me parece melhor Você quer só 7k emprestado Pera aí Você quer 6 Tá bom Vamos emprestar pros dois Ah, não dá Só tenho 8k Oh, não Bom Prestei Termina Beleza, ok Seguiu isso aqui Eu quero Detetive Poderia ser Eu quero lealdade Vai Se eu de alguma empresa Tá ótimo Tranquilo Tranquilo Beleza Não é o maior ROI do mundo, né De novo Não é o maior ROI do mundo Mas é um ROI decente 7% tá Tá ok, né Gastamos toda a nossa grana ali Que que é isso Reloginho Não tá num preço tão bom assim Deixa pra lá Vamos passar Vamos passar o turno aqui Tem uma grana ali Ó, tem alguma empresa Caindo demais o preço Eu não sei exatamente qual é Eu só sei que não tá legal não Não acho que seja essa Deixa eu até ver Pra 10.9 A gente pagou 10.1 Na verdade é essa Ela caiu bem de preço Caiu bem de preço Uau Bom, deixa aí Cara, adoraria comprar você Mas não vai rolar Esperar o turno passar Passou Vamos ver o que vai rolar no próximo A gente consegue cumprir mais alguns objetivos aqui Coisas desse tipo Galera Eu preciso desenvolver meu personagem Urgentemente, tá Urgentemente Já era uma coisa que A gente já deveria ter mais habilidades aqui Demetivamente deveríamos Isso tá dando uma travada aqui O que aconteceu? O cara me pagou de volta Beleza A galera me pagou de volta Então, beleza Tá tranquilo Muito obrigado galera Tamo junto E agora nós podemos Inclusive Participar disso aqui Mas eu não quero Não quero participar disso aqui Eu não acho que o preço ali Esteja atraente Tá galera Deixa eu voltar pra cá Você vai subir de novo E eu acho que você tá Num preço decente 11.9 É Mais ou menos decente 12.3 Na verdade Eu não vou comprar mais de você não Vamos esperar um pouquinho o turno aqui Ver se aparece algum Algum outro item de luxo Alguma coisa assim Ok Mais bebida de novo 16 a 22 Cara, vamos participar E vamos ver o que que rola 19.1 Uau 22 23 Você tá louco Boa sorte Quero participar disso aí não Dessa loucura pra lá E aí O que que você quer? Você quer comprar Pérez Né E você quer pagar 23.2 Na Pérez Não Sorry, não Não vai rolar Você tá vendendo uma arma aqui De 70k Infelizmente não é pra gente Tá Eu não quero terminar o turno Com essa grana aí Então Galera O que que a gente vai fazer? Deixa eu voltar pra cá Eu vou comprar mais alguma empresa Aqui que esteja subindo Inclusive a White Brothers Tá subindo Né Vou olhar aqui Ah E ela tá num preço Descontado agora Por incrível que pareça Né Vamos comprar a White aqui De alguma forma ela tá aqui embaixo Tomara que ela suba Tomara No quarto ela tá subindo Mas no mês ela tá caindo Interessante Ela tá aqui embaixo No dia Ela tá num dos preços mais baixos Aqui dela Do dia Vamos colocar toda a nossa grana nela Eu acho que ainda é um belo investimento Porque querendo ou não Galera Ela Ela retorna muitos dividendos Tá vendo? 95% de dividendos É maravilhoso pra gente Ok Mais um turno completo Muito caminho aqui pra se fazer Galera Muito caminho Muito caminho Muita coisa ainda Beleza Fechou Vem pra cá Como é que tá aí? Deixa eu só Ter uma noção Galera tá vendendo De 10.3 Uau Deveria ter juntado Uma grana Pra agora Deveria ter dado uma segurada Porque agora Ela tá num preço Maravilhoso A gente comprou de 12.4 12.4 Aqui tá vendo galera 12.4 Né Pouquinhas ações Mas foi 31 mil Colocado E agora tinha aqui De 10.9 Tá vendo? É maravilhoso Tá bom E ela continua dando mais lucro ainda Ou seja É o melhor investimento Que a gente pode fazer Né É o melhor investimento Que a gente pode fazer Galera Interessantíssimo É isso Deixa eu vir aqui De novo Personal search Eu quero Filtrar isso aqui Doable Tirar essas shares Become CEO Eu quero só Alguém que esteja vendendo 7.25 8% Uau Interessante Isso aqui é interessante Bem interessante Vídeo de passagem Já a galera aqui comprando Ah Isso aqui né Faltou isso aqui galera Poderia ver alguém Que tá comprando bem caro Também né Os itens de luxo E ir pra lá vender Poderia fazer isso também Não é o caso Eu estou a fim de fazer isso Tá 3x20 Definitivamente não 8x11 Não Poderia até ser Mas não 7x14 Definitivamente não 7x13 não E você quer comprar coisa Você quer o que? Isso aqui é 6x39 3x9 Definitivamente não Tá O melhor aqui Seria esse 8x11 né 8x11 não é tão ruim assim Mas na verdade Eu vou segurar essa grana aí Que eu vou comprar mais White Eu realmente não vejo Oportunidade melhor aqui Vamos simplesmente Comprar mais White Só entender quanto eu gastei 38x31 Dá 79 79.9 né Tá bom Deu uma grana aqui Eu tô falando que eu gastei 89.8 Ah não Tô fazendo conta De fato Conta errada De fato é 89.8 Se eu fosse vender Daria 83 agora Então não seria maravilhoso Mas a gente ganhou bastante dividendo Então É que valeu a pena né Eu quero comprar Quero comprar essas ações Vou colocar todo o meu dinheiro aqui Beleza Galera é o seguinte Vou encerrar esse episódio Vou encerrar esse episódio Mas antes Antes de encerrar Vamos dar uma olhada No nosso inimigo Comparar ele Como é que ele tá E aí meu querido O balanço dele Tá de 5.38k O alto dele Tá de 111 né Nosso balanço aqui Tá de 13 mil Ou seja A gente tá ganhando mais dinheiro Ele tem 380 de influência Nós temos 872 Ele tem 8.26 de renome Nós temos 2.79k Contudo galera Ele já tem um ponto Em economia E um ponto Em diplomacia Ou seja né Ele tá Cumprindo aí O que eu deveria Tá cumprindo também Que é exatamente Evoluindo meu personagem A gente tá fazendo mais dinheiro Tá fazendo mais dinheiro Mas nós não estamos fazendo Evoluindo nosso personagem Então pode ser Que lá na frente Isso seja ruim Pra gente O White Brothers Tá com 15.4 E o Roy Muito Insanamente alto Vou encerrar Muito obrigado Pra todo mundo Que acompanhou até agora Se você tem alguma dúvida Tem alguma questão Tem alguma sugestão Deixa aqui nos comentários Vai ser um prazer Poder ler o seu comentário Tá bom? Um abraço do Acre Até mais Tchau Tchau